Rapaziada, estou começando esse vídeo no elevador porque estou indo com a Nathalie agora levar ela na academia Normalmente ela vai sozinha, né amor? Sim Só que hoje eu vou ter que levar ela porque tá chovendo demais E eu ia sozinha, só que aí eu até botei essa blusa e botei a sombrinha, só que tá tipo muito, 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 muito Tá tipo aquelas chuvas que eu mostrei nos últimos vídeos, tá ligado? Tá muito forte Olha isso rapaziada, vocês estão conseguindo escutar o barulho da chuva? Só pra vocês terem uma ideia Olha isso, onde tem essa gradezinha aqui ó, já tá tudo molhado Rapaziada, olha a chuva, não consegui nem mostrar Amor, nossa aqui tá cheio de água Meu Deus Aqui tá cheio de água Aqui já acabou, aqui já acabou Nossa, tem certeza que você vai, né? Vou Tá, então faz o seguinte, vou encostar o carro aqui e você vai ter que ir com uma parte na chuva mesmo Olha isso rapaziada, ela teve que pisar num alagamento Olha a aguaceira que tá caindo aqui E a Natália indo lá ó Olha ali naquele lugar ali também Mano, tá até difícil de mostrar rapaziada, tá muito difícil de mostrar Vamos lá Vou embora, vou voltar pra casa agora Pior é que eu passo em um lugar mano, que normalmente enche de água véi Não era uma boa ideia, eu acho que a Natália deveria ter desmarcado essa academia hoje mano, olha Olha cair numa água dali também véi Todos os lugares cheios de água mano Sério, isso é preocupante Vamos tentar, vou tentar pegar aqui o caminho que eu perco pra ir pra casa E tomara que não esteja cheio de água, tá ligado? Essa rua normalmente enche de água Por que que o pessoal tá virando pro lado? Vocês não tão vendo nada né rapaziada? Pois é, eu também não Ih, aqui tá cheio de água Aqui tá cheio de água, olha isso, tá cheio de água Não sei se vocês vão conseguir ver, mas os carros tão levantando muita água Inclusive o meu, olha isso Ai, o carro aqui acabou de jogar muita água em cima do meu carro Meu Deus do céu Véi, sério, vocês não tem noção do que que tá acontecendo aqui Tem um quebra-mola, isso eu sei Vou mais devagar Ai, vai Vambora mano, vambora Tá complicado aqui, mas a gente tem que pelo menos chegar em casa, tá ligado? Vai moço, o moço parou aqui véi O moço tá enchendo de água, vai logo, eu preciso ir Preciso chegar em casa mano Todos nós precisamos chegar em casa Sério, quem tiver nessa rua agora mano, é melhor procurar em abrigo Quem tiver nessa rua agora, é melhor procurar em abrigo Vocês tão vendo alguma coisa? Essa é a visão que eu tenho dirigindo, olha isso Por isso que é importante ligar os faróis Porque eu só vejo os faróis dos carros, tá ligado? Eu não tô vendo mais nada além dos faróis Braseada, eu tô entrando aqui na garagem de casa E olha isso mano, tá entrando uma água do chão mano E tá alagando toda a garagem, olha aqui ali Tá entrando ali também naquela vaga Tá caindo do teto ali também Lá no fundo também entrando água Mano, o que que tá acontecendo véi? Olha isso Tá alagando a garagem inteira rapaziada Sério, eu tô preocupado com isso mano Natalha, não deveria ter ido pra academia agora de verdade Vocês não tem noção mano De como que tá a chuva hoje Vocês não tem noção Tá igual tava aquele dia mesmo, tá ligado? Muito, mas muito forte Tem que avisar o síndico que tá vazando essa água mano Porque se não, sinceramente Não sei o que pode acontecer aqui nessa garagem E eu percebi Vou ter que pisar nessa água pra mostrar pra vocês Eu percebi que essa água é do ralo Tem um ralo aqui de descer água Essa água tá subindo Tipo assim, o ralo não tá dando conta da água Olha ali E olha que eu tô pisando véi E essa água tá voltando do ralo de esgoto, tá ligado? Olha ali o outro ralo também Vocês tão fazendo ver? O ralo não tá dando conta do volume de água, tá ligado? Mano, eu vou lá em cima E eu tenho que ver o seguinte Eu quero ver como que tá a rua Aquela rua que a gente sempre mostra na janela Quando chove desse jeito Como que tá? Se realmente algum outro carro tá lá Ou se algum carro até virou, né mano? Porque da última vez vocês viram que o carro foi levantado pela água Ah, ele tá indo Ele vai jogar onda no carro vermelho, mano Olha, vai jogar onda no carro... Nossa, cobriu! Levantou o carro vermelho! Levantou o carro vermelho, meu Deus! Levantou o carro vermelho quando passou Cês viram isso, mano? Cês viram isso? E o ônibus passou Só que aí o carro vermelho acabou indo mais ainda pro canto, tá ligado? Como esperado Cês tão conseguindo ver? O que que tá acontecendo? Todos os carros parados? Não é por causa do sinal, mano Tipo, pode até parecer que seja por causa do sinal e tal Mas não é, mano Simplesmente encheu de água ali, tá ligado? Cês vão ver que vai abrir o sinal e eles não vão andar Ali, cês viam nos outros vídeos que dava pra ver os prédios lá no fundo Uma montanha Mano, não tá dando pra ver nada Tem até um carro ali, ó Que meio que tá meio torto, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver, mano Mas sério Olha o trânsito que tá formando atrás Isso já aconteceu outras vezes, né? Não é a primeira vez que tá acontecendo Enquanto não fizer alguma coisa Toda vez que deu essa chuva forte Vai alagar ali, tá ligado? Já alagou de novo O pior é o seguinte, mano Na verdade, essas chuvas, elas tão muito fortes Elas tão fora do comum, tá ligado? Cês não têm noção do desespero que a galera tá arrumando na rua, velho Pior que onde eu passei Ainda dava pra passar Imagina a galera que tá ali agora no meio dessa chuva E com tudo alagado na frente Eles não devem nem saber o que fazer Rapaziada, olha o que os carros tão sendo obrigados a fazer Pegar outros caminhos, tá ligado? Tá tudo parado Não sei se tão conseguindo ver, mas tem um carro ali, ó Tá meio torto, tá ligado? Tava de dia, muito de dia Então dava pra ver as coisas Agora tá ficando escuro, mano Tá quase de noite já, tá ligado? São seis horas da tarde já Já tá tudo bem escuro Bem nublado Olha só, tá dando trânsito em outras ruas Tá vendo? Tanto de carro Olha aquilo, rapaziada Não sei se vocês vão conseguir ver ali agora Mas tem tipo Ambulância tentando passar, tá ligado? Cês tão conseguindo ver? Ficou presa ali Mano, isso é muito sério, velho Tem uma ambulância que ficou presa ali nesse exato momento, velho Isso não podia tá acontecendo agora Sério mesmo Eles têm que conseguir passar Olha o outro carro ali também de lado, mano Com pisca-alerta, tá vendo? Ele não consegue sair dele mais, mano Tá tudo cheio de água Tudo cheio de água Rapaziada, não sei se vocês vão conseguir ver Mas tem um carro meio que batido ali Cês tão conseguindo ver? Ali na faixa do meio, ó Tá vendo que ele tá com o farol virado pra cá Só que ele tá na pista de ônibus De frente pra outros carros ali O ônibus e tudo mais Eu acho que é por... Olha lá, ele tentando sair Olha lá, ele tentando sair Cês tão vendo? Ou ele tá tentando sair Ou ele tá sendo levado, mano Caramba, velho Que situação, velho Sério mesmo, rapaziada Cês não têm noção A Natália não poderia ter ido agora, mano Não acredito que ela saiu nessa tempestade, velho Tá na academia lá agora, tá ligado? Se continuar essa chuva Ela não vai conseguir nem voltar, mano E pior que Se continuar enchendo de água nas ruas Eu não consigo nem ir lá buscar ela Ela vai ficar presa lá no meio da tempestade, tá ligado? Rapaziada, acabei de acordar E cara, chuva parou já Já tá tudo bem A Natália já está aqui em casa A situação ali também já voltou ao normal, tá vendo? Olha os carros passando ali com tranquilidade Não precisa mais se preocupar Mas, mano Ontem, assim, foi complicado, tá ligado? O bom é que na hora da Natália voltar Ela acabou voltando, tipo assim Quando a chuva já tinha parado Ela teve que ficar lá esperando um pouco Até a chuva dar uma parada pra voltar, tá ligado? E aí, na verdade, ela não voltou, né? Eu fui lá buscar ela de novo Passei lá, busquei ela Pra evitar que ela, né? Sei lá Que ainda tava chovendo Mas menos, tá ligado? Então, pra evitar que ela voltasse na chuva Eu fui lá buscar ela na academia mesmo E tudo mais, tá ligado? Mas, mano Foi tenso Foi uma situação tensa Vocês viram aí no vídeo, né? Assim A gente tá em uma época que tá chovendo muito Então, pode ser que eu faça outros vídeos aqui De tempestade também Porque, realmente Toda hora acontece E vocês tão vendo que não é chuva normal, não Tá ligado? Vocês tão vendo o que que tá acontecendo Mano Tá enchendo de água na rua ali Tem carro que fica, às vezes É carregado pela água, mano Eu mostrei pra vocês, tá ligado? Mas, então é isso, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu acabei de acordar E, tipo Sei lá Tenho que gravar outros vídeos pra vocês Fechou? Até o próximo vídeo, rapaziada Tchau, tchau 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 Tchau, tchau